Nós vamos falando agora do Hospital Regional de Três Lagoas, gente, porque na semana passada novos leitos foram inaugurados, o centro cirúrgico também, e pra gente falar sobre este assunto nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor da unidade, o diretor-geral do Hospital Regional de Três Lagoas, o Demetrios Lago Pareja. Demetrios, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui ao RCN Notícias. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês e poder trazer aquilo que a gente tem feito lá no Hospital Regional da Costa Leste. Hoje, como que está o funcionamento do hospital, Demetrios, desde a sua inauguração em junho? Sim, nós atualmente continuamos fazendo atendimento de porta aberta pediátrico, mas a semana passada nós tivemos a alegria de pôr em funcionamento basicamente todos os 116 leitos da unidade, todos os leitos de UTI, dos 116 leitos, nós temos 10 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI geral adulta e todos os demais leitos, 8 leitos de hospital dia, cirúrgico, todos os leitos de IPS. Então, semana passada a gente conseguiu concluir a segunda etapa de implantação do hospital e temos agora a condição, já estamos recebendo os pacientes, agora não são pacientes propriamente da porta, mas são pacientes regulados, vindo de toda a região, para atendimento em UTI, em terapia intensiva, nas UTIs, e atendimento clínico também nos demais leitos clínicos. Quer dizer que cirurgias já são realizadas a partir de agora? Estamos com o centro cirúrgico, o complexo cirúrgico já preparado, ativo, estaremos fazendo, provavelmente hoje ainda, a primeira cirurgia dentro do hospital. Estamos com toda a estrutura montada e preparados, vamos estar iniciando um atendimento solicitado pela central de regulação e em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde para fazermos cirurgia eletiva do OPER-MS. Então, a nossa perspectiva é que nesses três primeiros, final de setembro, outubro e novembro, a gente vai estar fazendo pelo menos mil cirurgias eletivas, além daquelas necessárias para o atendimento de alta complexidade que a gente vai fazer para a região. Maravilha! Quais são os tipos de cirurgias que o hospital já passa a realizar? Cirurgias eletivas, nós vamos fazer as de média complexidade, baixa complexidade, que são as colicistércicas, a retirada da vesícula, a hérnias em crianças, tem alguma coisa na área de otorrinolaringologia, na área de oftalmologia também, vamos fazer bastante cirurgias de implante, a emulsificação com implante de prótese. Então, são essas mil cirurgias eletivas, são de uma complexidade menor. E vamos ser referência já a partir de hoje para receber um abdômen agudo, um adulto com até um ferimento de arma branca, alguma coisa assim, vai poder vir para cá e nós vamos fazer o atendimento desse pessoal. E aí vamos ter também, em futuro próximo, atendimento inclusive da cirurgia pediátrica. Olha que interessante! Cirurgias bariátricas vocês vão começar a oferecer também, Demetrius? Sim, a cirurgia bariátrica demanda um procedimento prévio de pelo menos 60, 90 dias, que é o atendimento multiprofissional. Então, para a gente chegar a fazer uma cirurgia bariátrica, eu preciso que o paciente passe pelo atendimento psicológico, atendimento nutricional, atendimento endócrino, de vários profissionais, de uma equipe multiprofissional. E essa equipe já vai estar disponível a partir do dia 20, agora, do final desse mês já, nós já estamos com essa equipe disponível para agendamento das consultas. Então, ele vai passar por vários atendimentos e chegar dentro de 60 dias, nós devemos estar fazendo 60, 90 dias. Esse paciente vai estar apto a fazer o procedimento cirúrgico e nós vamos estar fazendo. Que interessante! Lembrando que isso tudo é por meio de encaminhamento, né? A pessoa não é porta aberta, é um hospital referência, né? Uma coisa que é muito importante a gente deixar bem claro é a forma, a concepção do hospital. Esse hospital regional, nós estamos atendendo porta aberta, né? Enquanto houver essa demanda em pediatria, a gente está fazendo. Mas 82% desse atendimento que a gente tem feito, ele é um atendimento de muito baixa complexidade, que na realidade não era para ser feito em hospital. E a gente tem feito e vamos continuar fazendo enquanto houver demanda, o Estado nos pediu isso, nós vamos continuar fazendo. Mas a configuração do hospital, a real concepção do hospital é para atendimento de média e alta complexidade, principalmente em cardiologia e cirurgias, né? Então, a hora que o hospital estiver realmente implantado e pleno, o atendimento vai ser nessa linha. Não só para Três Lagoas, mas para toda a Costa Leste, né? Então, ele vai... É uma demanda de procedimentos que eram encaminhados para outros grandes centros, né? Para Campo Grande, principalmente, e que agora vão ser... Vai ter a solução aqui. Então, essas cirurgias bariátricas, a cardiologia de alta complexidade e um outro grande número de cirurgias, cirurgia pediátrica, por exemplo, que eram encaminhadas, hoje nós vamos fazer aqui. É óbvio que, por enquanto, nós estamos caminhando nesse processo. Agora, com esses leitos, com o complexo cirúrgico implantado, já a partir do próximo mês, nós vamos estar fazendo, realizando tudo aqui. O que falta? Qual que vai ser a última etapa de implantação dos demais serviços para que o hospital esteja 100% oferecendo todos os atendimentos previstos no contrato com o governo? Desde o início, nós planejamos a implantação em três etapas, já calgamos a segunda aí, e a terceira etapa sempre foi a implantação da alta complexidade em cardiologia. E para isso, a gente precisa do equipamento, que é o equipamento de hemodinâmica, que vai, por exemplo, quando eu vou fazer um cateterismo, a hemodinâmica, né, para uma artéria entupida, alguma coisa no coração, você precisa fazer um procedimento hemodinâmico para desentupir, ou colocar um estente, ou até para fazer o diagnóstico mesmo, saber o que é que foi o infarto, a pessoa... E esse aparelho é a hemodinâmica que realiza, esse procedimento é a hemodinâmica que realiza, e nós fizemos, então, a aquisição do aparelho, estamos finalizando, é um aparelho caríssimo, né, e então está sendo feita a aquisição, entretanto, assim como a indústria automobilística sofreu muito com a falta de componentes, a indústria de equipamentos hospitalares também, e sofreu mais ainda, porque são equipamentos mais sofisticados, né, mais complexos, e, então, assim, o tempo de entrega desses equipamentos está muito longo, então nós estamos negociando com as indústrias, estamos buscando alternativas, e, então, o que falta para a gente estar plenamente... 100% é a parte de hemodinâmica. O hospital, hoje, ele tem 20.070 procedimentos, está no nosso contrato, né, nós iremos realizar 20 mil, mais de 20 mil procedimentos em saúde aqui para toda a população da Costa Leste. Desses, 609 são internações de alta e média complexidade, e, então, está embutido no restante todo esse atendimento de cardiologia de alta complexidade que precisa do equipamento. Então, nós vamos... nós pretendemos, ainda não desistimos da disposição de até o início de dezembro a gente estar implantando esse procedimento também, mesmo que tenhamos que abrir mão de outras alternativas, como, por exemplo, de repente, contratar o serviço ou alguma coisa assim. Para poder oferecer. Hoje, qual que é a média de atendimento que vocês têm feito no hospital regional? Nós, agora, antes dessa implantação dos 116 leitos e do complexo cirúrgico, nós chegamos a fazer quase um terço, né, em torno de 7 mil procedimentos dos 20 mil. Já estamos entre consultas, atendimento de porta, internação pediátrica... 20 mil são por mês. 20 mil é a minha meta, né, meu contrato é 20 mil por mês e, por enquanto, nós estamos fazendo até um terço. Chegamos a fazer em julho e agosto, né, a inauguração foi dia 23 de junho, mas julho e agosto nós já fizemos mais de um terço desses atendimentos. E está vendo pacientes de toda a região? Sim, recebemos de toda a região, atendemos... Não atendemos... Tem a procura espontânea, né, da população aqui de Três Lagos, ali no atendimento pediátrico, mas hoje nós já somos referência, principalmente em pediatria, já para toda a região. E agora, com a UTI pediátrica, né, nós já estamos com 3 pacientes dos 10 leitos, já na UTI pediátrica e na clínica pediátrica também já recebemos pacientes. As UTIs também já estão funcionando, né? Já estão funcionando e com o paciente. E, assim, é um... A gente... É... Fica... Se sente realizado de poder estar disponibilizando isso. Você vê a demanda, né, de toda a região, de toda a grande costa leste aqui. É... Existe uma demanda muito grande, uma demanda reprimida, ou então ela passa pela obrigação de ter que ir para ser feita uma transferência de mais de 4 horas, né, desse paciente indo para Campo Grande. E a gente poder atender esse paciente aqui, poder ter a resolutividade. Falando de resolutividade, nós tivemos esses 3 meses, praticamente, dia 23, a gente completa 3 meses, 90 dias de inauguração. E... Nesses 90 dias, é... Só o número de... De remoção. A diminuição do número de remoção já traz uma alegria grande para a gente. Teve muito paciente, a gente esperava ter uma quantidade muito maior de remoção de pacientes, mas foram tratados aqui e acabaram tendo... Quantos pacientes? Vocês deixaram de remover? Ah, eu... Em números absolutos, assim, eu não tenho os dados direito, mas, para você ter uma ideia, não chegou a 10 remoções em 90 dias. A gente tinha a expectativa de fazer em torno de 20, 30 remoções por mês e não chegou a 10. Hoje... Aham. É, assim, auspicioso a gente pensar que nós temos agora uma unidade que vai trazer uma resolutividade. É essa a proposta da unidade e sempre foi essa. Trazer uma resolutividade para a região da Costa Leste, para a macro-regional da Costa Leste, Três Lagoas. Então, em vez do paciente ser referenciado, essa resolutividade, essa alta complexidade ser feita... Resolvida aqui em Três Lagoas, né? Hoje o hospital regional está com quantos profissionais, Demetrios? Vocês já conseguiram contratar, achar todos os médicos necessários? Sim, a gente... Estamos... Em termos médicos, nós estamos já com... Plenamente para a inauguração desses 116 leitos e o complexo cirúrgico ativo, nós tínhamos que estar com todas as especialidades, né? Todas elas já contratadas e disponíveis. Inclusive, o atendimento ambulatorial hoje já está sendo feito. Essas cirurgias, essas mil cirurgias, nós vamos fazer daqui para frente. Mas do início do mês, nós já estamos com todos os profissionais médicos, a equipe de gastro... de cirurgia já toda disponível fazendo consultas para que... Consultas pré-cirúrgicas. Então, a gente fala, nós vamos inaugurar o centro cirúrgico, mas os procedimentos para essa inauguração, para esse começo das atividades cirúrgicas, já estão sendo feitos desde o início do mês. Então, nós estamos com todas as equipes, a UTI já montando... As pessoas não têm, e é óbvio, não têm a ideia do quanto que a gente trabalhou para chegar nesses 116 leitos ativos. A UTI, você montar uma UTI, 10 leitos de UTI, você tem uma gama infinita de procedimentos que precisam, junto com o médico, junto com a enfermagem, o corpo de enfermagem, a gente ali trabalhando sem ter o paciente ainda, mas já organizando para que a hora que tiver o paciente não pode faltar nada. Então, toda essa equipe, os profissionais da enfermagem e os administrativos que foram inseridos iniciaram as atividades dia 5, respondendo a tua pergunta, e os médicos já desde o dia 1º estão todos contratados. Nós temos hoje aproximadamente 400 profissionais contratados diretos e fora os indiretos, que são pessoal da limpeza, pessoal da nutrição, todos, eu estimo, em mais de 100 profissionais contratados indiretamente. Que maravilha! Que bom, né? Que bom saber que o Hospital Regional está funcionando, é uma realidade, faltam alguns serviços ainda, é claro que tem muitas coisas, muitas situações que não dependem do próprio governo, do próprio hospital ir lá comprar, depende, enfim, dos fornecedores e a gente fica torcendo para que muito em breve o hospital possa estar 100% com todo o seu atendimento disponível para a população. Obrigada, viu Demetra, pela sua presença. Eu te agradeço a oportunidade e, assim, hoje em termos de número de leitos, nós já estamos, né? A capacidade de programada do hospital eram 116 leitos. Nós estamos com 116 leitos disponíveis, estamos com o complexo cirúrgico, o atendimento ambulatorial, nós já devemos ultrapassar os 20 mil atendimentos esse mês, se não mês que vem. E, assim, é uma alegria também a gente ver a realização, né? Independente de ainda estar faltando esse atendimento de alta complexidade, que nós vamos fazer já na realidade, nós já fazemos bastante coisa, eco-cardiograma, nós já estamos fazendo já mais de 500 por mês, estamos fazendo já o atendimento em cardiologia, clínica, estamos fazendo vários procedimentos e vamos iniciar agora alguns outros procedimentos também em cardiologia, já de alta complexidade. Vai faltar mesmo a hemodinâmica, mas até dezembro, se Deus quiser, nós vamos estar com esse atendimento cumprindo o cronograma que a gente tinha de forma bastante correta.